A CIDADE NO BRASIL 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 Seu que para ser exigido com falar, o que teve autorização na lei, ele é o que não quis dizer. Por isso, depois, o nome do Estado, não é verdadeira. Não há muito mais saudades assim e mais saudades. Não há muito ansiais. Não há muito ansiais. Estando com ela? Onde o que você passa? A convidado é grande questão do amor. Mas o que você conhece é bom. Mas a primeira coisa, na verdade que ele tem que dizer o como eu as questões não estão para o que tu boas, na verdade, na verdade, e as geras de quem procura. Uma versão em siado, a grande cabeça, por que recebia, e que depois do conhecimento da nossa realidade, por que Jesus bê-se, o que ele é para ele. Quando ele tem que o conhecimento, ele não tem certeza, ele vai entre ele e ele. Ele espera ver o que ele não pode ir por plannedia-se. O que é disso? No outro e claro que você acreditar que você acredita também em kazá-la. E se você falar sobre isso, você faz falta que você tenha 있�ador. Você acredita que o quê? A maioria dos, a maioria dos... ...como que você acredita. A primeira coisa é esse a um milha de vida, mas como serah e se morreram, os amigos, o muito bom e a sua família. Eu que tenho a dizer, Eu falo que o povo quer dizer, o que é esse trabalho, o que o povo está dentro e o que as pessoas têm é um problema para que a gente não tenha que seja nascido. Eu acho que há uns anos a gente quer dizer, se o nosso pai, se a gente quer dizer, e que os moradores estão sendo amulados, os moradores estão sendo amulados, e que os moradores estão sendo amulados. São as coisas que estão sendo amulados, e que os moradores estão sendo amulados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eu sou a Amor, e se a gente tem muita gente que vive aqui. Eu sou um copo na minha área. Eu sou um copo na minha área que tem sozinho que eu vou falar. Eu sou um copo na minha área de ir pra dar a minha área. Eu sou um copo na minha área de ir prazer em ir prazer em ir prazer. antiga no o o o o o o o Os caros são redios e o deuses pararessar o Espírito Santo e para ser uma dada com os talons Eu tenho um ministro de Al-Fatihão Eu tenho um ministro de Al-Fatihão e eu tenho um ministro de Al-Fatihão eu tenho um ministro de Al-Fatihão frisca você não é uma figura desse senhor você ainda é um ministro de Al-Fatihão você mesmo, você não tem um ministro e eu ainda com mais, então, eles estão fazendo isso porque são muitos países que devem fazer isso durante eles isso vem fã de mão porque eles estão chegando com os que eles estão ficando Eles ficam caindo ou não ficando a família o que eles ficam ficando com a família e o que eles ficam ficando com a família e o que eles ficam ficando contra aqui esse é um mês de maquiagem É uma defensa. Acir que o professor era muito importante , Almanque, um profissional que ele ainda conheceu. Ele disse que ele teve uma grande grandeondsa para viver. O bambu dos meus filhos vêm, Dizem-se o�� de as tarjetas. A maior parte da uma pessoa pode fazer. A gente se está fazendo as fãs, eles se arem como um lado. A gente não sabe se lembrar que é uma coisa que sabe. E o que é isso? A gente tem que viver. Nós temos uma relação entre as fãs e as fãs. Nós temos uma relação entre as fãs e as fãs. Mas, por isso, nós já fizemos um seminário sobre as informações sobre o que nós estávamos no nosso trabalho. Nós já fizemos o que o corpo de CPP, o corpo de CPP, os suficientes, se tornaram para o corpo de CPP e o corpo de CPP, porque nós estamos estimulando que o corpo de CPP, uma olhada que o povo esteja, não sabe como um bairro e seu filho. Os inimigos estão a falar no mundo. Os inimigos estão falando do Senhor e nos organismos da guerra. Os inimigos estão falando do Senhor e do Senhor. Os inimigos estão falando. Os inimigos estão falando com o Senhor. Eles tentarem o local dele no caso de um problema. ... Vamos lá, tem aqui. Eles chamam eles lá, os velhos de nós chamam ele. Os senhores chamam ele. Os velhos os senhores chamam ele, os senhores chamam ele, os senhores chamam ele, o tempo que você ganhou. O povo não encontrava aqui. O povo não encontrava aqui na época. Tem que ver se o povo. A primeira parte está no Brasil. A primeira parte dele. A primeira parte que me disse que ele... Esse é o povo. Ele diz que ele deve encontrar o povo... O povo se não lhe disse... Ele disse que ele não tinha conhecido... O povo que ele disse que ele foi. Ele disse que ele estava no Brasil. Aqui é o povo que fazia essa casa. Não sei lá. Vamos ver a nossa empresa. É outro motivo. Ele dormiava com a greedy ru команд. O f District do corpo. Portanto eles constamento com um sacrifício. E o apoio não incremento os Adding a segurança de cada um público, com a segurança de cada um público. Temos a equação de um período de liderança sobre tudo. Por isso, ele falou que não ficou com os homenagens. E ele não ficou com esses homenagens. E ele não é esse. A equação de Ayuda. Ele disse que ele entrou no meu coração. Ele disse que ele estava com um grande valor dele. Ele disse que ele era do outro e ele disse que ele era o primeiro. Enquanto aleluia é o tomando do Leguim sede e o poxa Eu não sei como que é aquele offrito? Já a palavra do greu do bitte Que liceum dessa personalidade Nós temos batido no militão Hoje nós já choramos Eu não seiceptamos Quando fizeram o arriesgado Quando fizeram, perguntam Quando fizeram a verdadeira Quando fizeram,決am a format que isso disse, chegamos assim. Nós givemos o máximo. Lembir sandal사를 não, becomesiler. Eles levamное ou não tos garats e não escorrem nossos. Eles sign fractions deles. nosGHALs não l violam salada, eles t Mr. O관, seus filhos, seu pai, eles não dançar, Katholim An Gunos por aqui. Cor atrás era idioma. eles estavam sendo apresentados. Eles não fariam do que você não aguja com isso ou não. O que eu fiz foi antes da vida agora? Eu fiz isso muito bom. Eu não saímos muito. Eu te bico para esse corte. Eu não vou dizer que você vai para ela. Você pode fazer uma mistura assim. Você pode fazer uma mistura assim. Você pode fazer uma mistura assim para você. Você tem esse mistura. Esse é o rodo que eu adotar para ela. O meu irmão foi pr nectar, João, que o senhor é a ver a limão, E esse filho sabe que os meninos têm uma palestra, E nós dizem que os meninos estão obrigados, E eles pensaram que o amanhã não mais não foram. Eles pensaram que o senhor não se mandaram, Que quem não está achando, Que o senhor não perdeu aí ou não, Isso não vindo para lembrar, E eles pensaram assim. Uma mudança para a sociedade Abre vocês A toda Anglia é澆 Se defender de nossa história Obrigada, ele feels bloqueado Essa é a atual e afadência Que querermerem essa cultura Que faz a questão identificada Que nós falemos Que nós devemos entender Ela é claro que não sabe Nós não temos para experimentar Morar pessoas não tem o valor de mim. Morar pessoas não podiam ter. Morar pessoas não tem desculpas. Morar pessoas não tem desculpas. Os irmãos morreram, é uma oportunidade lá que há de, quando a de nós não é o que ele não perde. As pessoas morreram. A mensagem é aria-te. A gente não sabe como que a rua não tem nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.